Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso cigarro hoje é um cigarro da Diesel, e é este aqui. É o Diesel Unlimited D4. Ele é um stick com o ring gauge de 52 e o comprimento de 4.7 inches. O wrapper dele é um wrapper a bano plantado no Equador. O binder é um binder da República, não, desculpa, da Nicarágua. E o filler, ele é nicaragüense e, tendo na parte da Nicarágua, ele tem fumos de Condega e Esteli. E também tem o fumo San Andrés do México. Ele é um cigarro que, de cara, o que me chama a atenção é a cor do wrapper. É uma... e essa cor do wrapper está muito bem combinada com a band. Vocês viram na apresentação, na hora que eu mostrei a foto do charuto inteiro. E o wrapper, ele é impecável. Isso é que é a coisa mais legal que eu vejo nele. É uma folha com as emendas perfeitas. A gente mal as vê. E os veios, as nervuras da folha do wrapper, são praticamente inexistentes. É muito bonito. Tem uma aspereza um pouco... A gente sente a aspereza, mas ela é muito, muito fina. Vocês podem ver nas fotos também que parece que vai ter o truth. Não sei. Na hora da brasa, da cinza, a gente pode ver com mais certeza. Mas chama muito a atenção. É bem... É um belo wrapper. É um belo charuto. Com um cheiro muito doce, mas um cheiro de chocolate. Ele tem a aparência de uma barra de chocolate e um cheiro de uma barra de chocolate também. E uma coisa também legal do wrapper é que ela lembra muito o wrapper... A folha, né? Lembra muito as folhas de Cornelica Shade, que é aquela folha fina, impecável. E quando a folha de Cornelica não é Shade e é Broadleaf, que ela é escura, ela é rústica, ela é rugosa, os veios são aparentes. E essa não. Esse fumo a ban no Equador, do wrapper, escureceu, foi... Provavelmente foi a... Recebeu muita luz do sol, não foi criada, não foi plantada a sombra. Então... E mesmo assim deu essa folha impecável, muito bonito. A band também é uma band com... Ele tem um aspecto diferente, né? A band é só no pé e ela tem uma fonte de... A letra, né? Meio gótica, assim, uma coisa bem urbana, bem... Que vai muito na direção oposta daqueles... Das bands que tentam, de alguma forma, nos remeter a um período colonial espanhol, alguma coisa lá em Cuba, onde quer que seja, que representa uma época, nem isso aqui representa uma outra época. A band representa um outro design, uma outra proposta visual. Eu acho muito bacana essa band, e apesar de ser bem simples, né? Aqui, só no pé. Então vamos cortá-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. E ele é um charuto sólido, ele é um charuto firme, bem adenso. E a gente tem que lembrar que pelos fumos, ele provavelmente é um charuto full body, um charuto bem forte. Deixa eu tentar tirar a benda aqui. E, normalmente, quando eles colocam bands no pé, seja uma secundária ou uma principal, como nesse caso, ela é menos a presa do que as bands que vêm aqui no meio do charuto. Porque não tem aquecimento nenhum para amolecer a cola. Então, e aqui é o caso, ela está super fácil de tirar, sem nenhum dano ao charuto. E é impressionante como ele é firme, como ele é rígido, como ele é um charuto denso. Bom, ah... O Fob, na verdade, quando eu falei o nome do charuto, eu deveria ter dito um charuto diesel feito pelo AJ Fernandes. Porque ele que é a pessoa por trás dessa marca. Na verdade, o nome dele é Abdel Joseph Fernandes. E ele é conhecido por AJ Fernandes. E ele é um cara muito conhecido no meio de charutos não cubanos, nicaragüense, dominicano, hondurenho, que abastece os Estados Unidos. Ele mora na Nicarágua, e vou falar longamente sobre ele, mas ele é reconhecido tanto pela qualidade e pela quantidade de charutos que ele produz, mas principalmente pelo trânsito que ele tem entre as grandes empresas de charutos no mercado charutos não cubano. Não acendeu perfeitamente. Quando eu digo trânsito nessas empresas, eu não estou dizendo de grandes produtores de charutos, não. Estou dizendo daquelas empresas, General Cigars, Altares, que são as que dominam o mercado americano, mas são propriedade de empresas maiores ainda, de conglomerados ainda maiores, que acabam desaguando em dois. A Scandinavian Cigars e a Imperial Brands. No vídeo sobre os charutos cubanos, eu falo da eventual entrada de charutos cubanos no mercado americano, eu falo sobre toda essa estrutura de empresas e das duas Altares, General Cigars, que são as que tomam conta do mercado americano, e da Imperial Brands e da Scandinavian, que dominam, no frigio dos ovos, são as duas principais no mundo. E ele tem trânsito muito legal nisso. Eu vou falar disso no vídeo também. Vocês podem ver, tem... Desculpa, engasguei de tanta fumaça, não sabia que tinha um pouco de fumaça na boca ainda. Muita fumaça, fumaça oleosa. Com essa engasgada que eu dei aqui, não dá para falar se ela é agressiva ou não, porque eu me senti agredido, mas porque eu fiz uma... falhei aqui na respiração. Mas ela é muito oleosa. Um pouco de pimenta na ponta da língua, nos lábios. Na garganta, não estou sentindo nada em relação ao fumo, no fundo da língua. Então, acho que dá para dizer que não é uma fumaça agressiva. Um pouco doce também. E um sabor... até agora, eu vou dizer só o sabor doce. Eu não estou sentindo nenhum outro sabor. Bastante pimenta, bastante... não, não pimenta. Bastante especiaria, bastante ardência na boca, sem sabor de pimenta. Bem doce e um sabor de madeira. Tranquilo. Um sabor bem de cedro, bem de... daquela madeira viva, madeira ácida. Não é aquele sabor de carvalho que a gente normalmente encontra em algumas bebidas. É um sabor bem... bem legal de madeira. Um sabor vivo de madeira com bastante especiaria e doce. Então, vamos começar aqui o draw, o draw perfeito, como eu disse. E o retro rail, eu dei aqui um pouquinho no segundo a puxada que eu fiz. Mas está muito cedo e ainda não consegui sentir nada. Vamos entrar um pouco mais para ver o que esse charuto nos oferece. O charuto está com uma queima um pouco irregular. Não é absolutamente precisa, mas eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Não tem nada aqui, nenhuma parte menos sólida, menos compacta. Então, acho que não vai ter problema nenhum, não. E aí, tem o quê? Tem uns 15... é, tem uns 15 minutos que eu estou fumando. E é impressionante como que ele ganhou o body, ganhou o corpo. A intensidade dos sabores aumentou. Continua mais ou menos aquilo, uma madeira doce. Agora, talvez com um pouco de terra no finish, mas... E no finish fica mais doce ainda. Parece que a doçura aumenta depois que a gente solta a fumaça. Com a especiaria, pimenta, sem muito sabor, mas só com a ardência mesmo dessa especiaria. E é curioso como que alguns charutos... Às vezes, eles logo nos primeiros draws, a gente já tem todos os sabores que a gente vai ter durante toda a fumada. Mas, às vezes, muda para menos, às vezes para mais. É engraçado como que esses primeiros minutos do charuto fazem diferença em relação ao resto da fumada normalmente, usualmente. Esse aqui é um exemplo de que as coisas aumentaram e um novo sabor chegou. Apesar do... Eu vou falar disso também, o Edir Fernandes não ser muito conhecido por grandes transições. E ser mais conhecido mesmo por aquela penetração que ele tem entre as grandes empresas do mercado americano. E é legal a gente pensar nisso, lembrar dessa... Mencionar, na verdade, essa penetração dele, porque ele acaba tendo muita utilidade para essas empresas. Que ele acaba sendo um personagem principal, um dos protagonistas para as duas empresas. Isso dá a ele o status que ele tem hoje. Ele mudou para o... Ele saiu de Cuba e, rapidamente, em menos de 10 anos, de um funcionário de uma determinada fábrica, ele se tornou um dos maiores produtores e um dos personagens mais influentes desse mercado de tabaco, nesse caso. Porque ele também planta e tudo, a partir da Nicarágua. Então, vamos fumar um pouco mais, entrar no segundo texto e continuar essa história do Edir Fernandes. Um adendo importante a respeito dessa penetração, dessa utilidade do Edir Fernandes, é que hoje ele produz grande parte dos charutos que são vendidos pela Cigars International. O Cigar International é uma das maiores revendedoras online de charutos aqui nos Estados Unidos. E ele produz especialmente o Diesel e o Man of War. E a Cigar International, ela é a propriedade da General Cigars, que é uma daquelas que eu mencionei no início do vídeo, uma daquelas grandes empresas que dominam o mercado americano, de comércio e não comércio dos charutos aqui nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo de produzir para a General Cigars, para produzir para a Cigars International, que é da General Cigars, o E.J. Fernandes é o blender e fabricante da versão não cubana do E.J. Oppmann, que é a propriedade da Altares, que é a concorrente da General Cigars. Então, ele realmente está com os tentáculos para todos os lados. O E.J. Fernandes, assim que ele sai de Cuba, ele se muda para a República, para a Nicarágua. E lá ele começa a trabalhar como enrolador na Placência Cigars. E, depois de um tempo trabalhando, ele resolve montar dentro da sua casa uma pequena estação de enrolamento de charutos. E ele é contratado pela Placência para ser um prestador de serviços no enrolamento de charutos. Então, com três meses, ele começa a produzir para a Placência, para o Nestor Placência, aproximadamente 20 mil charutos por mês. Aí ele vai desenvolvendo essa pequena prestação de serviços que ele tem dentro da casa dele. Ele constrói um anexo à casa, onde ele tem seis estações de enrolamento e, ao mesmo tempo, ele é contratado pela Rock Patel e começa a enrolar com seis pessoas os charutos, uma determinada linha da Rock Patel. As coisas vão se desenvolvendo. Ele acaba alugando um espaço que dizem que era extremamente decrépito, né? Estava quase caindo, tipo um galpão, uma coisa assim. E desenvolve para 15 enroladores e as coisas daí vão em diante. Daí para frente ele vai desenvolvendo toda a estrutura dele de ser um fornecedor de mão de obra para as marcas de charutos nicaragüenses. Ele é de Pinar del Rio, em Cuba, e ele é a terceira geração envolvida nos charutos. O avô dele tinha uma fábrica de charutos em Cuba, produzia o seu próprio blend em Cuba, chamado San Lotano, que hoje em dia o próprio E.J. Fernandes fabrica, ele recuperou, ele reviveu esse blend do avô e hoje ele fabrica com fungos nicaragüenses. E o pai do E.J. Fernandes era um funcionário do Departamento de Agricultura que cuidava do tabaco em Cuba antes da Revolução. Então, tá, tabaco, charutos, tá na família. Os charutos que o E.J. Fernandes produz hoje em dia, quando eu digo produz, eu estou falando os que ele, os da própria marca, né, da própria tabacaria dele, que seriam todas as marcas de E.J. Fernandes, eu vou falar mais na frente, os que ele blend para as outras pessoas e os que ele produz para outras marcas, normalmente estão, alguns deles, todos os anos, normalmente estão entre os top 10, os top 25 das listas de revistas, de sites e tudo mais. Claro que esses charutos dele estão lá devido à qualidade do blend, devido à construção, toda a qualidade mesmo, né, a excelência que ele tem desde do plantio até o enrolamento do charuto, mas é legal a gente lembrar que por ele ter essa importância, essa penetração que ele tem dentro de todas as grandes empresas de tabaco, de comercialização de charutos aqui nos Estados Unidos, isso pode influenciar um pouco, porque essas empresas são as maiores anunciantes dessas revistas e destes sites. Então é só a gente pensar um pouco na cena geral antes de achar que tudo é perfeito, ele é um cara que faz charutos magníficos, realmente faz charutos muito legais, mas tem esse outro lado também, atrás do pano, né, a coxia onde alguns arranjos são feitos e tudo mais. E ele certamente faz parte desses arranjos pelo status que ele tem dentro da indústria. Ele é reconhecido como um dos blenders, além de ter muita importância, ele é reconhecido como um dos blenders mais cubanescos entre os não cubanos. Primeiro que ele é, ele tem toda a herança cubana e tudo mais, ele é cubano e tudo, mas ele pratica também algumas coisas muito tradicionais que ele trouxe de Cuba com ele. E aprendeu com o pai e com o avô, evidentemente. Então os charutos deles são conhecidos como charutos doces e charutos com especiarias, charutos temperados, né, não estou querendo dizer apimentados, mas com temperos, com especiarias no paladar. E esses charutos, eles também são conhecidos por não terem transições, serem charutos de um voo de cruzeiro, um voo seguro, mas sempre charutos muito equilibrados, muito bem feitos, com blends que são, que ficam em balanço, ficam em harmonia durante toda a fumada, que é mais ou menos o que esse charuto está oferecendo hoje. É um típico charuto do AJ Fernandes. Os sabores dele agora estão um pouco mais intensos, ele já é um full body. O retro-rail dele não é, não agride e não traz nenhum sabor novo. Traz talvez um pouco mais de terra ou um pouco mais de madeira, os dois juntos às vezes. Não traz muita pimenta, estou falando do retro-rail, tá? E a doçura continua em toda a fumada, até no finish, que é longo a essa altura. E uma outra característica também desse arranjo, desse conceito que ele coloca nos charutos dele, além desse voo de cruzeiro, é a falta de transição. Não acontecem as transições que são muito caras a outros blenders de charutos não cubanos, não. Ele joga com um sabor suave, não, não suave. Ele joga com um sabor que passa por toda a fumada na mesma nota, quase. Só que isso tem muita qualidade, tem muita harmonia, como eu disse. Então, por esses motivos, ele é chamado de o mais cubanesco dos blenders de charutos não cubanos. Eu estou aqui terminando o segundo texto do charuto e eu vejo, eu comprovo que todas essas informações se aplicam muito bem nesse charuto Diesel Unlimited. E principalmente o que mais está me chamando a atenção nesse charuto é o balanço, o equilíbrio dos sabores. É um sabor forte, como eu disse, é um sabor intenso, mas de uma facilidade de ser fumado muito grande, de ser percebido. Ele não agride, ele não tem nenhum pico de um sabor em relação ao outro que elimina ou esconde os outros sabores. E tem uma oleosidade muito agradável. Eu gosto muito dessa sensação de oleosidade quando a gente está fumando e ela é uma fumaça que fica na boca, que impregna o nosso paladar por um tempo correto, numa intensidade correta para mim, para o meu gosto. Estou chamando de correto, mas dentro das minhas medidas. É um charuto que até agora está me dando muita satisfação de fumá-lo, apesar de não ter nenhuma transição, de não ter nenhuma característica tão à cara aos charutos não cubanos. O fluxo continua espetacular, a queima voltou a ser uma queima super precisa. A propósito, eu não vi nenhum tooth, apesar de ter sentido aquela aspereza no época, e continuo sentindo nada, uma cinza bem clara, uma cinza bonita. E até agora nada de esquentar também, e continua firme aqui bem perto da brasa. Uma construção rigorosa, sem problema nenhum. Eu quero começar falando das marcas que o AJ Fernandes produz, vamos chamar assim. As marcas AJ Fernandes, marcas de charutos AJ Fernandes. Agora ele produz para outras empresas, eu vou falar algumas marcas e algumas empresas, para quem ele está envolvido na produção, ou no blend. Então, o cara é praticamente onipresente na indústria, ele está em todos os lados. O Diesel, que é um dos blends que ele faz, é dele, mas na verdade é propriedade da Cigars International, junto com o Man of War, o slogan da Diesel é Bold by Design. Quer dizer, forte, pesado, grosso, por definição, desde o início. Traduzindo para o charuto, seria nascido para ser forte, para ser a full body. E eles têm 14 diferentes blends dentro da linha Diesel. Com diferentes nomes, cada um tem um nome, são os nomes, eu não vou lembrar, nem vou tentar falar. Mas todos eles têm uma característica, eles usam sempre binders e fillers da Nicarágua. Às vezes tem binders ou fillers de fumos, por binder ou por filler de outros países, mas sempre tem nicaragüense, mas nunca tem wrapper nicaragüense. São wrappers do Equador, normalmente, e acho que Sumatra também, mas nada de filler nicaragüense. E é uma curiosidade, né, dos charutos Diesel. Mas todos os charutos, de médio para full ou full, como esse aqui, já está completamente full body a essa altura. Ele, o AJ Fernandes, ele tem, eu já disse isso no review do Diesel, Whisky Row. Ele tem duas fábricas na Nicarágua, onde ele é capaz de produzir massivamente charutos. São 100 mil charutos por dia, capacidade da fábrica. Não acredito que ele atinja esses números corriqueiramente, mas é o potencial da fábrica. E ele também, além de ter essa fábrica, essa fabricação tão grande, ele também planta charutos. Ele tem fazendas, ou aluga, arrenda, terras em diferentes regiões, em todas as regiões produtoras da Nicarágua. São aquelas conhecidas, Esteli, Condega, Jalapa, Ometep e também uma outra chamada Pueblo Novo e uma quinta ou sexta região chamada Cuilali. Eu nem sabia da existência dessa última região produtora. Então ele tem domínio ali de tudo que está acontecendo. Ele é capaz de produzir fumos usando os diferentes solos da República da Nicarágua. Além disso, ele também processa os fumos. Quer dizer, ele seca, ele cura e ele fermenta os fumos que ele planta. E essa fermentação ele faz dentro dos moldes mais tradicionais. E sem uma característica também de outros produtores de charutos não cubanos, na Nicarágua, na República Dominicana, em Honduras. Ele não guarda nenhum segredo dessa fermentação. Ele faz a fermentação mais corriqueira possível, a mais tradicional possível. Daí também mais um motivo para os charutos dele, segundo os blenders e as pessoas que entendem esses processos de fermentação e tudo, é mais um motivo para os charutos dele terem, para os charutos dele terem essa... Esses seriam esses charutos de voo, sem transições, um charuto que vai do início ao fim com os sabores mais ou menos ali, sem sofrer nenhuma alteração. E essa, que segundo é o cubanesco, é o termo que eles usam para ele, sem dúvida nenhuma é herança dos pais, do pai e do avô dele, toda a tradição que ele está envolvido, é como ele sabe fazer as charutos. E é também um dado curioso apenas, que ele não fala inglês, apesar de estar super envolvido no mercado americano, ele dizem que ele tem um inglês super limitado e tem que se comunicar com as pessoas em espanhol, que é a primeira língua dele. Aqui um retrohale, que trouxe talvez um pouco mais de especiaria, mas em termos de sabor continua exatamente aqueles, aquela doçura, madeira, um pouco de terra. E eu senti antes, mas não estou sentindo agora, não sei se foi uma maluquice minha, passageira, mas eu senti um pouco de chocolate, mas agora não estou sentindo. E o finish continua doce e continua com a terra maior do que estava antes, antes era madeira que predominava, agora estou sentindo mais terra. Um outro dado também é que 60% da produção dele, das fábricas da A.J. Fernandes, são voltadas para Cigars International, para ele suprir a necessidade que a Cigars International tem para atender ao mercado. 20% para as marcas que ele próprio blenda, as marcas da A.J. Fernandes. E o restante ele produz para as outras marcas que ele atende como fabricante ou como blenda também. Ele tem uma outra coisa, uma curiosidade que a mim é cara, é o fato dele ser, ele é conhecido como o maior fã de futebol na Nicarágua. O futebol não é o futebol do soccer, o futebol brasileiro não, é o American football, aquele de capacete e tudo mais. E ele é um super fã desse jogo. Eu também, eu adoro assistir, meu filho na high school, que é o ensino médio, o terceiro ano colegial na minha época aí no Brasil, meu filho jogava na escola e ele foi ranqueado como o nono jogador de defesa no estado que eu moro. E isso ajudou muito a ele, porque ele foi para o college, para a universidade, para jogar futebol. E aí a gente acompanhava muito o futebol de universidades aqui, para conhecer, para saber, para meio que escolher a universidade e tal. Ter aí o sonho do adolescente em ser um atleta e tudo mais. Então eu acabei me envolvendo com esse college football, que é o futebol americano de universidade. E até hoje eu assisto e adoro. E apesar de aqui, assisto mais do que a NFL, que são os profissionais aqui, apesar de que aqui na região que eu moro o time daqui, ser um super campeão, dominou aí a liga por alguns anos. Mas eu acabo me interessando mais pelo futebol de universidade. E o AJ Fernandes é um super fã de futebol. Só um ponto que me interessou muito, estou compartilhando com vocês. Nada a ver com charuzes, com sabores, nada disso. Só um dado pessoal meu aí, com respeito do AJ Fernandes. Queria mostrar para vocês a band. Vocês podem ver na foto aí. É uma band bem diferente das outras, tem um design próprio e tudo, que é muito urbano, como eu disse. E acho que se abecua muito bem a intensidade, a potência dos blendos. E em termos de sabor, ele continua exatamente o mesmo, aquele full body, oleoso, bem harmônico, bem em balanço, com sabores predominantes de terra e madeira, madeira mais do que terra, na verdade. Eu senti novamente um chocolate bem suave, que combina muito bem com a doçura que eu senti também durante toda a fumada. Certamente é um charuto muito bem elaborado, muito bem blended. Como uma construção que não deixou nada a desejar. Teve um pequeno problema no início com a queima, corrigiu sozinho, uma autocorreção. Um charuto que não... Que dá para dizer que é um charuto prazeroso de se fumar. Até agora ele não esquentou, a fumaça continua, a fumaça que não está amargando, com os mesmos sabores. Com pimenta também, esqueci de falar quando eu descrevi agora no final. Pimenta o tempo inteiro, agora eu estou sentindo bastante pimenta também. Bastante pimenta não, bastante especiaria, bastante tempero, né? Nada com sabor de pimenta, só aquelas pontadas costumeiras na língua. Então é isso, eu acho que é um charuto que vale a pena. Se você gosta desse tipo de charuto, com sabores intensos, com essas características que eu mencionei, que vão do início ao fim do charuto, é um charuto que vale a pena você experimentá-lo. Vai te atender, sem dúvida nenhuma, porque tem qualidade. E espero que vocês também tenham encontrado alguma qualidade nesse vídeo. E que eu tenho que agradecê-los por terem assistido esse vídeo. Espero encontrá-los vocês semana que vem. E que até lá, fumem bem!